Na cidade de Paraguaçu. Vai. Os bombeiros de Alfenas foram acionados depois que uma casa pegou fogo em Paraguaçu. Um vizinho registrou o imóvel em chamas. Veja a gravidade do incêndio nas imagens. Segundo os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a PM e um trator com uma chorumeira da prefeitura combatiam fogo. No momento do incêndio, o dono não estava no imóvel e não soube explicar como as chamas começaram. Ninguém se feriu. A casa ficou bastante danificada. Após os trabalhos, o fogo foi apagado. Muito bem. Então, está aí Paraguaçu. Infelizmente, agora as causas. Vamos ver o que aconteceu lá. O incêndio em Paraguaçu. O pessoal acompanhando o Alterosa Alerta e vendo essa situação. É, meu amigo. E ali foi embora. Ele deu tudo ali.